Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música de dentro pra fora da cantora Júlia Vitória, beleza? Música está em sol maior, tá suave de tocar, tá? São só quatro acordes, ok? Posso falar já de antemão pra vocês aqui, ó, é mi menor, dó, sol e ré maior, tá bom? Só isso, música inteira, tá bom? Então vai ser suave, tá? Não esquece, tá? De deixar o seu like, tá? Ativar o sininho aí pra receber as notificações do canal e vai ter novidade no vídeo de hoje, tá? Então fica comigo que você vai ganhar algo totalmente de graça hoje, tá? Aqui no canal, beleza? Vamos lá então? A introdução da música, assim como toda música, segue a sequência de quatro acordes, tá? Aqui é mi menor, dó, sol e ré, ok? Então, vou repetir, mi menor, dó, ok? Sol e ré maior, tá? Bom, a gente vai primeiro pegar a introdução, né? Ok? Então a introdução, ela faz mais aguda, né? Tá vendo? Aí vai pro sol, acaba no ré. Só isso aqui é a introdução, tá? Vou fazer aqui devagar. Essa aqui dá pra explicar, tá? Essa aqui dá pra explicar facilitado até com um dedo em cada mão. Vamos lá então, ó. Fez o mi menor aqui, ó. Sol baixo, tá? Você vai pegar o mi, ó. Mi, fastenido, sol e si, tá? Ó. Aí no último si, você toca o dó na mão esquerda, ó. Beleza? Vai pro sol e entra no si aqui, ó. Cai no ré. E aí depois faz um ré com um quarto e um ré. Tá? Vou fazer uma vez bem devagar aqui, tá? Pra você pegar. Vamos lá? Ok. Ok. Tá bom? Então, essa é a introdução, tá? No meio, vai repetir também ela. É a mesma coisa, tá? Vamos pra música. Bom, vou tocar aqui os acordes, vou falando a letra, depois eu vou tentar cantar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir não, mas vamos lá. Tá? Então, ó, mi menor. Eu sinto o seu vento, teu vento soprar. Dó, sol, a tua glória se manifestar. Beleza? Mi menor de novo. Eu posso ver o teu poder, ó. Sol, tomando conta do lugar. Ré. Repetindo os mesmos acordes, vai seguir, ó. Mi menor de braços abertos. Estou, ó. Sol agora. Coração rendido em teu altar. Ré. Aí vem mi menor. Uma coisa. Te peço, dó. Não peço dó maior não, tá? Uma coisa te peço, eu falei dó. Sol. Fem. Mi transformai. Ré. Ok? Eu vou tocar logo essa parte toda, depois eu tento cantar. Aí vem repetindo os mesmos acordes. Mi menor. De dentro pra fora. Aí dó. De dentro pra fora. Sol. Transforme o meu ser. Ré maior. Repete. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Transforme o meu ser. Ré maior. Até aqui. Tá bom? Vamos tentar cantar. Ó, ó. O celular tocando. Vamos tentar cantar. E depois eu muto o meu celular. Vamos lá. Então, ó. Eu vou fazer só a pulsação. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Desse jeito, tá? Então, vamos lá. Eu sinto teu vento soprar. Grave. A tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder. Tudo conta do lugar. Ah, é só seguir, ó. De braços abertos estou... Tô mais semitonada que não sei a melodia, tá? Coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço. Vem me transformar. E o microfone tá escorregando. Calma aí. Pronto. Vamos continuar. Pronto, Juliano. De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Aí vem, ó. Tá vendo? Que suave, ó. Aí volta pro de braços abertos, tá? Vamos lá. Deixa eu só Ver aqui o que dá pra gente fazer. Você pode tocar ela usando essa pulsação, tá? Você que é iniciante, ó. Isso aqui não dá erro, gente, ó. Tá vendo? Aí você pode falar, Ah, mas tá muito simples. Mas as formas mais Completas Eu não consigo passar aqui no YouTube, entendeu? Eu mesmo não tocaria assim, né? Eu tocaria aqui, né? Tá, ó. Eu sinto Pra começar Pra começar a preencher mais, né? A verdade é pra ir pra umas praias assim Mas a gente não vai, tá? Estamos no YouTube Bom Fez essa parte, tá? Aí quando faz a introdução É, na segunda vez, né? Aí ela volta De braços abertos, né? De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar Aí repete De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Aí tem uma outra parte Que vai vir com os mesmos acordes, tá? Que eu acho que vai ser Então vem Sem demora Vem Com teu poder Entre... Ah, não sei cantar não, gente Dentro de mim Com fogo Em meus ossos Sem tudo ser a letra Em meu peito Olha eu passando vergonha no YouTube Entre... Entre dentro de mim Gente Eu não sei cantar, tá? É isso aqui, o acorde, tá? Eu sei que é a mesma coisa Pra música toda Beleza, pessoal? Então, assim Não há o que se preocupar Ah, professor Mas eu não entendi Entendeu sim Tá bom? Porque é só a mesma sequência Pra sempre, eternamente Amém, tá? O que eu queria falar? Ó, uma informação A cifra Tá na descrição do vídeo, tá? É só você baixar E... Você tá ouvindo esse piano? Bonito esse piano, né? Deixa eu dar uma incrementada nele aqui Pra vocês verem uma coisa aqui Já vai ficar mais interessante, né? Tá vendo? De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Beleza? Isso aqui, tá? É uma livraria Que eu vou dar de presente Pra vocês, tá? Tá, ó Tem um piano elétrico também aqui, ó Beleza? Tem string também, ó Deixa eu pôr um piano acústico e um string Beleza? Bonito, né? Vou mandar uma imagem dele aí pra vocês Tá na tela aí, ó Tá vendo esse piano? Ele é de graça E é pra você baixar, tá bom? Então você vai na descrição aí Vai ter a cifra da música E vai ter aí um link aí Pra você baixar o Classic Free, tá? Essa livraria é para contact, tá bom? E ela é totalmente de graça Você pode baixar, compartilhar com seus amigos Com papagaio, com cachorro Com todo mundo, tá bom? Ela é de graça É um presente meu pra você, tá? Pra você que usa contact aí Fica aí procurando livraria Pirata, essas coisas tudo aí, ó Nada de pirataria, tá? Eu sampliei esses pianos aí, tá bom? É... Montei junto com a minha equipe E a gente montou esse presente Pra dar pra vocês aí Totalmente de graça, tá? É a única coisa Que não tem suporte, né? Você vai baixar E vai dar os seus pulos aí Pra configurar, tá bom? Não comenta aqui embaixo não Como é que eu faço agora? Procura no YouTube aí Que você vai achar, beleza? O presente eu já dei Que é a livraria de graça, tá bom? É... Então tá aí na descrição Pra você baixar a livraria Tá aí na descrição Pra você baixar A cifra da música, tá? Então você vai poder usar O mesmo piano Que eu usei no tutorial agora E... É... Se você quiser ser meu aluno E aprender a dedilhar Fazer as coisas, né? Como eu mostrei aqui, tá? Entra aí na descrição do vídeo E vai no meu site E faça a sua matrícula, tá bom? Você quer sair Do mesmismo Do marazo, né? Ficar lá Tô vendo os caras Fazer um monte de coisa lá E você não sabe fazer nada Então, entra lá no curso Que eu vou te ensinar A destravar um pouco isso aí E também vou deixar você Um pouco mais criativo, tá bom? Tem um monte de coisa lá legal Pra gente estudar Tá bom, gente? Bom, um abraço pra vocês, tá? Fiquem com Deus E baixem a tua livraria aí E também espero vocês Lá no curso de teclado online, tá? Fiquem na paz aí, hein? Tchau!